Você está ligado no Coisas Boas da Baixada, uma iniciativa com causa, cultura de direitos, que tem como finalidade mostrar as virtudes dessa região, com 3 milhões e meio, quase 4 milhões de habitantes. Estamos com a Ana Carolina Jardim, que é produtora, é do Galpão 252, um grande abraço para o Ricardo, um grande parceiro, um grande irmãozão nosso. E o que você acha que pode mudar o clima, mudar a cultura, iniciativas como essa do Galpão? Eu cito, em um dos faraos do Merda que eu fui palestrante, eu comentei engraçado o que a gente fala e só se entende depois que vem filmado. Eu falei uma coisa que eu mesmo fiquei chocado, que quando eu era criança, na minha infância isso faz um certo tempo, morei na Marcos Canário, em Nilópolis, lá no finalzinho da rua de vocês, e eu tinha como referência ali o Ufa, que vem dia 12, que é a história do Código Damião e tal. Lamentavelmente, em 2012, a gente acompanhou a chacina da Chatuba, em que os 6 jovens do bairro Cabral, que é um pouco mais à frente do Galpão, foram mortos lá na Chatuba de Mesquita. E, lamentavelmente, toda vez que eu parava naquele sinal, quando eu subia aquela rua, eu remetia quando eu ia na casa dos familiares. E depois disso, o Galpão, ele se tornou essa referência. Eu não paro mais naquela esquina e, claro, me lembro, mas lembro primeiro da questão de que tem uma iniciativa cultural. Eu acho que o Ricardo nem tinha ideia que isso se tornasse tão grande, para bem maior do que simplesmente ter uma produção cultural.